Chegamos gente para mais um passo a passo aqui no nosso canal Aprendemos há uma ou duas semanas atrás, não foi? Ó, esse aqui E hoje eu vou te ensinar também um outro, também com forma geométrica Para vocês aprenderem bastante tapetes, ganharem bastante dinheiro gastando muito pouco Uma coisa, tudo que vocês quiserem saber do ateliê Claudio Velasco Dá uma olhada aqui, é só rolar a página que tem um monte de explicação aqui Para vocês saberem dos meus moldes, calculadora, página, telefone Para vocês saberem tudo sobre ateliê Claudio Velasco Dá uma rodadinha aqui embaixo que vocês vão saber de tudo Não deixa de dar uma olhada no final do vídeo Para vocês saberem para quem eu mando os meus beijinhos, tá bom? Então vamos ao que interessa, tá bom a Bessa? Quer aprender? Quer falar Bom dia, para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde Muito boa noite, para quem é da noite A Teliê Claudio Velasco apresentando para mais um passo a passo Cortei aqui um retângulo de 76 por 46, tá? Marquei o meio, ó aqui, ó Tá marcado o meio aqui, ó Tá? Aqui é o meio Peguei um quadrado, tá? De 20 por 20 Marquei a metade desse quadrado, que é 10, tá? Ó Pra quê? Pra poder me localizar nessas duas retas aqui, ó Tá? Então, ó A marca aqui As outras marcas aqui, ó Então, em cima da linha, eu desenhei esse quadrado Pronto, tá? Tá desenhado o quadrado Tracei uma diagonal De ponta a ponta Aqui, ó Vi quantos centímetros Dessa vez eu tive que fazer conta, gente Vi quantos centímetros tem aqui, ó Deu daqui até aqui, 14 centímetros Pra eu saber Qual a quantidade de faixas que eu vou colocar Gente, olha só Você pode calcular ou não Se você quiser fazer com outros tamanhos de faixa Você também pode fazer De 3, de 4 Vai mesclando, tá? Porque nós vamos colocar aqui dentro Faixas nesse sentido Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou cortar uma faixa aqui Vou pregar uma faixa aqui E depois vou vir com faixas pra cá E faixas pra lá Terminando, ó Nessa borda aqui Bota aqui uma faixa principal E vem fazendo até chegar aqui Tá? Tem bicho certo de cabeça nenhum Não precisa combinar tecido Pode ser com qualquer tecido Vai da imaginação de vocês Deito Cortei aqui a faixa de 5 centímetros Agora vou marcar essa faixa aqui, ó O meio dela, ó Dobro aqui E corto Achei o meio, ó Estendi essa linha aqui um pouco Pra eu poder, ó Colocar a faixa bem no meio Tá vendo, gente? Como é que você acha o meio Das coisas muito simples, ó Vamos fixar aqui E vamos passar, gente Um pouco menos que um pezinho de máquina aqui Tá? Dá uns 0,50 aqui, ó Tá? Tá certinho aqui Então vamos passar uma costura aqui E a outra aqui Gente, não precisa Não precisa passar a costura aqui, tá? Se você quiser passar, pode passar Mas não precisa Porque você vai passar uma aqui E outra aqui Prendi Vou vir com o outro agora Direito com direito Também não vou passar um pezinho de máquina, gente Vou passar um pouquinho menos, ó Vai correr aqui Só que essa parte aqui, ó Que vai estar aqui, ó Ó Vai correr assim, ó Porque aí vai ser 0,50 Se eu colocar assim Vai ser 0,75 Como eu quero um pouquinho menor Vai ser aqui, ó Tá? Então vou colocar essa Bato o ferro Venho com essa Coloco, ó Direito com direito Bato o ferro E venho com a última E coloco aqui, ó Direito com direito E bato o ferro Tá? Então Fiz, ó O que eu vou fazer aqui agora? Tem essa linha aqui que nós passamos? Vou vir aqui e marcar aqui em cima Porque eu preciso cortar isso aqui, ó Ó Pra eu saber depois Onde é que a gente vai passar A costura Ah, só vamos cortar aqui o excesso aqui, ó Essa aqui foi até aqui em cima Tem que tirar um pedaço ali Pra gente saber aqui, ó Aonde nós vamos passar Precisa nem cortar se não quiser, gente É só mesmo pra gente saber aqui, ó Aqui também Ó Aqui também nós vamos ter que fazer Um quadrado Gente, eu tô fazendo isso agora com vocês Então Algumas coisas não saem direito, tá? Ó Soltar aqui Abrir o quadrado Pra cá, ó Vou marcar aqui, ó Esse quadrado Se você passou, gente Solta aqui um pouquinho Não tem problema, tá? Ó Vamos passar aqui primeiro aqui Uma linha aqui Pra gente saber Aonde está a nossa reta Não, nós vamos dançar aqui Nessa reta aqui, ó Ó Pra gente poder marcar agora aqui, ó Aonde nós vamos fazer o nosso outro trabalho Pegando aqui, ó Aqui e aqui Agora a gente passa uma outra reta aqui, ó Querendo cortar, gente Corta Não querendo cortar Só tira o excesso, tá? Senão vai ficar uma coisa muito grossa aqui embaixo Então você tira o excesso Pronto, ó Tá bom? O que nós fizemos desse lado aqui, gente Nós vamos fazer desse lado aqui Tá ok? Aqui nós temos que passar também Uma linha maior, ó Vamos passar aqui uma linha maior Pra quando a gente tiver que cortar Não precisar fazer o que a gente fez aqui, ó Fazer aqui uma linha maior Gente, isso aqui é caneta comum, tá? Porque se for a canetinha que apaga Na hora, toda vez que for bater o ferro aqui Vai apagar a marcação E essa marcação não vai aparecer mesmo? Então, ó Vou fazer agora daqui pra cá Se eu vou repetir esses tons aqui Não sei, gente De repente eu não repito, não Bota outra cor aqui Ai, ninguém vai agafar, agafa, gente Ê, ê, ê Tá bom? Costurado Vamos passar a reta aqui, ó Tá? Pra gente saber onde nós vamos cortar Aqui E aqui, ó Cortamos o excesso Pronto Pronto Feito aqui, gente Cortei os excessos Tá tudo certinho Né? Na linha Aumentei as linhas, gente Fui até o final com as quatro linhas, tá? Acho que essa linha aqui ficou torta, ó Gente, a linha não pode ficar torta, não Tem que ficar reta Ó, essa aqui ficou torta Tem que ficar certinho De acordo com a linha do meio aqui, ó Tá? Ó Vou pegar uma faixa Deixa eu cortar aqui um pedaço aqui Porque isso aqui tá muito grande aqui Desproporcional aqui, ó Ó Ó Vou vir aqui, ó Direito com direito Tá vendo a linha? Porque a linha, gente Porque a linha que vai nos guiar Aonde a gente vai costurar, ó Passar aqui Se você passar 0,75 Que é o pezinho de máquina Essa emenda aqui Vai ficar menor do que essa aqui Se você continuar com 0,50 Vai ficar da largura dessa aqui Então a decisão é de vocês Se querem 0,50 ou 0,75 Tá? Então vocês vão passar aqui E vão abrir Por que que nós ampliamos aqui as linhas? Pra gente poder se guiar pelas linhas embaixo, tá? Porque nós vamos fazer assim, ó Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui E assim sucessivamente, ó Tá? Então eu vou colocar esse aqui Pronto, ó Coloquei Corto o excesso Tá vendo a linha, gente? Por isso que a gente precisa, ó Agora vem aqui, ó Vamos fazer outro aqui, ó Direito com direito Seguindo a linha, ó E depois a gente puxa pra cá Aí acerta aqui E acerta aqui Fez esse lado aqui, gente? A gente vai pra esse lado aqui, ó Sempre virando, ó Direito com direito Ó Então vamos lá Feito Corto aqui Vou vir com o outro, ó Direito com direito Vou colocar Bato o ferro Corto o excesso Depois eu venho com o outro Do lado de cá, ó Direito com direito Ó E vou fazendo assim, gente Até terminar, ó Terminei esse? Faço esse Venho esse Sempre assim, ó Sentido horário Tá? Vai chegar aqui uma hora Que aqui, ó Não vai dar mais pra ir pra lá Aí você coloca os retos aqui Tá? Então vou colocar esses dois aqui Coloquei, ó Agora corto aqui Vou vir com a outra, ó Direito com direito Aí agora, gente Eu vou seguir Essa linha aqui, ó Tá? Porque eu não tenho mais a outra linha Então eu vou seguir Essa linha aqui, ó Vou sempre fazer uma linha aqui Pra ajudar Na hora de De fazer aqui, ó De pregar aqui, ó Tá? Então aqui, ó Direito com direito E vamos fazendo Em torno Coloquei Agora continuando, ó Direito com direito Turma Não deixe de Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá? Tudo que vocês precisarem Saber sobre Meus moldes Minha calculadora É... Grupos Tá tudo aqui embaixo É só vocês acessarem Aqui embaixo Que tem tudo aqui embaixo Do vídeo, tá? Então vou colocando Esse aqui Bem, turma Terminei, ó Se você quiser, ó Pode parar aqui E fazer uma capa de almofada Ou fazer uma outra dessa E fazer uma bolsa Né? Ou você fazer blocos Desse tamanho E ir emendando no outro Fazer uma manta Entendeu? Você pode optar Por esse bloco aqui E você fazer um monte de coisas Já é? Então agora O que que eu vou fazer, gente? Eu vou terminar aqui, ó A mesma fileira Que eu colocar aqui É a fileira Que eu vou colocar aqui Tá? Então vou terminar De fazer aqui Agora é simples, gente É só você vir intercalando Não vai ser o vermelho Que eu vou colocar aqui, gente Mas é só você vir E ir terminando até aqui, ó Com faixas retas aqui Ok? Terminei Tá vendo, gente? Ó Acertei Se tiver alguma coisa Pra acertar Acerta, ó Tá? Agora eu fiz uma faixa Quem quiser colocar Viés pronto Pode, gente Quem não quiser Colocar viés pronto Faz uma faixa Eu acho que fica mais bacana O viés pronto Deixa o trabalho Muito duro Porque ele parece Que tem uma goma Então ele fica Um trabalho Muito encorpado E com esse aqui O trabalho fica melhor Fica mais maleável Quem quiser, gente Pode botar um forro Aqui atrás Pode botar uma manta Chegar aqui E fazer um quilte Tá? Vocês podem melhorar Esse trabalho aqui Aqui, ó Não quer fazer um tapete? Faz uma bolsa Ó Fica uma bolsa bacana Pode fazer assim Pode fazer assim Pode fazer um cabinho De mesa Continua fazendo Aqui, ó Tá? Corta mais comprido Continua fazendo Esse aqui Fica sendo o centro Tá? Você pode fazer Várias coisas Disso aqui Eu tô parando Por aqui Mas vocês podem Ir melhorando E fazendo mais trabalho Aqui Tá bom? Então o que que eu fiz? Eu fiz uma emenda comum Não fiz emenda transversal Diagonal Tá? Coloquei uma aqui Outra aqui Passei uma costura Abri com ferro Porque o segredo Disso aqui, gente É o ferro Tá bom? Gente, não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Gente, toca o meu sininho Aí embaixo Pra ativar as notificações E compartilha Enfie o dedinho aí, gente Compartilha Tá escrito aí embaixo Assim, ó Compartilhar Compartilha Tem gente que quer ver Esse passo a passo aqui, ó Que tá triste em casa E quer se alegrar um pouco Então vamos ajudar o povo A se alegrar Vamos compartilhar aí O que que você vai fazer, ó Vai cortar aqui, ó Vamos lá Ó Deixa sobrar só um pouquinho De nada aqui Um Um pra esse lado E um pra esse lado aqui Ó Vamos passar aqui, ó Sendo que nós vamos fazer Esse trabalho, gente Isso aqui Do lado do avesso Ó Direito pra baixo Com o avesso Vamos passar aqui Um pé de máquina Aqui dos dois lados Tá bom? E aí, Tomó Costurei um pé de máquina Tá? Fui no ferro Já direto no ferro, ó Fiz essa dobra aqui no ferro Passei aqui Depois vim com o ferro, ó E passei de novo Agora eu vou passar Uma costura aqui Gente, vocês podem passar Aqui a costura que vocês quiserem Um zigue-zague Um pês-ponto Um ponto reto Ó Esse aqui vai ser O nosso viés Perfeito Já coloquei, ó Passei um pontinho reto mesmo Tá? Embaixo você bota A mesma cor de linha Que é o tecido, tá? Ó Agora vamos cortar pra cá Lá do avesso, gente Ó Sobrando um pedaço pra lá E sobrando um pedaço pra cá Você vai passar um pé de máquina aqui, ó Ó Dobrei aqui, ó Um pedacinho pra dentro Tá vendo? Vai ficar bem certinho aqui Passei um pé de máquina Então agora nós vamos fazer o acabamento Ó Porque aqui nós cortamos rente Não fizemos acabamento nenhum do lado de cá Então o acabamento vai ser esse agora, ó Aqui, ó Você vai pro ferro E vai bater, ó A costura Igual que você fez aqui, ó Pedaço pra dentro E mais uma dobra, ó Vai bater essa dobra aqui todinha E depois dobrar de novo E aí passar a costura Moleza, né, gente? Mamão, ó Com açúcar Já é? Daqui a pouco eu mostro prontinho pra vocês Terminei, gente Mas esse passo a passo Viu como é que foi fácil? Vocês estão fazendo com o pé nas costas, não estão? Ai, deixa eu levantar aqui o chapéu Que eu não tô vendo é nada Ah, ah, ah Aí Agora estou vihida, não estão? Pois bem, gente Vou mandar uns beijinhos rapidinho É Vapiti Vapiti Vamos lá, ó A Eni Oliveira de Minas Gerais Mineirinha A Maria Custódio Da Califórnia Oi, Maria Tudo bom por aí? A Lucy Santana Daqui Da cidade de São Gonçalo Aqui no Rio de Janeiro Oi, Lucy A Maria Lúcia De São José dos Pinhais Paraná A Vera de Paranapuã São Paulo E Azenite É isso aí Ela não disse que é minha seguidora, não, gente Ela disse que é minha perseguidora Então, gente Um beijo lindo Pra todos vocês, tá bom? Muito amor no coração E hoje que eu tô gravando esse dia É o Dia Internacional da Mulher Dia 8 de Março Então, parabéns pra nós mulheres É isso aí Vamos ao que interessa? Vamos? Então Querem saber tudo sobre o ateliê Cláudio Velasco? Dá uma rodadinha aqui embaixo Tem tudo Telefone, calculadora, mouse Tem tudo aqui embaixo Explicando direitinho Como é que você entra em contato comigo Tem meu grupo no WhatsApp Não esquece de me seguir no Instagram Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like E fazer muito mais coisas, tá bom? Que eu tô aguardando por você Aperta aí o dedinho Inscrever-se Aperta aí, ó Com o dedinho Tocar o sino Dá like Dá muito like, gente Compartilhe, tá bom? Tem muita gente querendo aprender esse vídeo Então vamos lá Olha como é que ficou O que vocês acharam? Gostar, 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 gostar Gostar Olha, tá vendo? Um quadrado aqui no meio Tá vendo? Várias faixas Você pode fazer colorido Você pode fazer, ó Uma bolsa Você pode fazer o caminho de mesa É só ir aumentando Aqui, ó Aqui, ó Vai aumentando, vai aumentando Aqui vocês fazem o caminho de mesa Vocês podem fazer Esse bloco aqui, ó Esse quadrado aqui Você monta esse daqui Esse bloco aqui Você faz vários blocos Depois vai unindo Faz uma manta linda Faz um papete lindo Grande, bem grande Aí não é tudo da caixola de vocês É isso aí, gente Espero que tenham gostado Que estejam gostando Então, dê like e compartilhe Porque eu estou aqui, tá bom? Eu fui Mas eu volto para dizer o seguinte Um beijo lindo no coração de todos vocês Agora eu fui Mas eu volto Um beijo lindo no coração de todos vocês